Bom, gente, no primeiro dia a gente tava testando um produtinho que a gente ia apresentar no trabalho de química, que era um skincare, uma máscara de skincare no caso, e a gente tava lendo as coisas, tudo certinho, preparando, e aí também a gente fez o teste. Que eu testei minha máscara, e deu super certo, talvez eu possa mostrar aqui pra vocês, e sério, deu uma boa diferença na pele, assim, a gente tava preparando e mostrando pro professor que ele queria que a gente fizesse um dia de teste na escola, aí a gente fez. E aí na outra semana a gente tinha apresentado. Sério, foi um dia muito legal, a gente conseguiu aprender também bastante coisa, teve outros produtos, teve gente que fez perfume, gloss, batom, foi bem legal pra gente ir fazendo esse trabalho. Aí foi o momento que as meninas tiraram a máscara pra gente ver se deu certo o efeito que a gente queria. E aí Oi, 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 oi? Eita, ela que é doutora. Gente, professor, vai vir aqui no... Isso. Vou tentar não rir. Como? Com a pele seca. Mano, faz. Pra absorver, pra absorver. É que a pele absorveu todo o chá, tá vendo? Melhor é a Ana Bia, a Ana Bia levou muito a sério. É. A Bia tá levando a sério? Tá, amor. Mas faz um movimento muscular, isso aí. É que a pele tá suja. É que a pele é essa. Muito interessante, ó. Na parte aqui. Muito calma, vamos ver. Ai, gente, é muito mexido. Ai, gente, dá pra desligar já. Vamos fazer uma dancinha. Vamos fazer uma dancinha. Eita. 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 Somos jovens. Bom, gente, aí quando eu chego em casa, eu descanso, faço algumas coisas que tenho que fazer em casa e vou estudar. Depende muito do dia, o que eu estudo. Às vezes eu estudo só por questões, outras vezes eu olho mais teoria, pra quem não sabe, vou fazer o Enem. Então, eu tô estudando aí. E aí eu arrumo o meu cantinho, deixo no clima, gente, bem gostosinho, tá? Pra me relaxar e estudar ao mesmo tempo. Esse ano eu vou fazer o Enem, só que vai ser só como treineiro e o ano que vem vai ser pra valer. Então aí hoje eu tava fazendo algumas questões de matemática, fiz algumas pra relembrar, né? Tem dia que eu faço pra relembrar e tem dia que eu faço assim valendo, tem dia que eu faço dia de redação, depende muito, eu vou mostrar a minha rotina. Bem legal um vídeo pra vocês, que eu vou programar aqui, tá? Então fiquem ligados. A preparação do corpo elástico dividido por 2 ao quadrado dividido por 2 O próximo vai ser constante elástica Vez deformação do corpo elástico ao quadrado dividido Bom, gente, nesse dia a gente teve que gravar alguns vídeos explicando algumas questões de física e aí eu, no meu grupo, comecei a explicar um pouco sobre uma questão pras pessoas, que depois o professor ia mostrar pra outra turma pra ver se a gente consegue aprender melhor e aí tá aí eu falando um pouquinho aí sobre física que assim é uma matéria que eu tenho mais dificuldade, mas a gente conseguiu desenrolar Então, o resultado dessa conta é 15 jogos Nesse dia eu estudei com a sala do saber matemática, gente, eu tô focando bastante em matemática agora, né, pro Enem porque eu tenho um pouco de dificuldade, então eu tô focando bastante nessa parte de exatas Então eu tava estudando também física, química e matemática, eu tô focando nessas três porque são as que eu tenho mais dificuldade eu tenho mais dificuldade em física porque assim, gente, muito difícil vocês também, sabe, tem dificuldade com física? Porque, gente, pra mim parece uma coisa assim de outro mundo um negócio que não consigo compreender química eu até consigo, matemática até consigo agora física meu pai amado, dá vontade de chorar quando eu vejo as contas mas eu tento então na sala do saber é muito bom porque eu faço questões simulado, eu já fiz uma prova do Enem já fiz uma redação e aí eu consigo ver a minha evolução com eles, entendeu? que eles corrigem tudo certinho e aí eu tava assistindo a videoaula e fazendo algumas anotações eu gosto bastante de estudar mais por questões que aí eu consigo ver o que que eu tô errando e aprimorar, né? Tô gostando bastante, tô fazendo uns planos de estudo tô pensando em trazer mais vídeos assim pra vocês sabe, do meu estudo mesmo focado no estudo eu mostrando, dando dicas ah, pra quem não sabe também eu tenho o Storygram que lá eu posto minha rotina, meu dia a dia posto coisas também sobre livros que eu tô lendo e dicas pra vocês evoluírem na escola posto dicas pra você ter um desempenho melhor na escola dicas de estudos pra estudar em casa também eu posto várias coisas então vão lá me seguir eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá tá a gente pode conversar também postar dicas pra vocês de várias outras coisas lá é focado nisso em produtividade estudos e livros que eu estou lendo no momento tô lendo bastante livro então vai ser lá é um conteúdo bem legal pra vocês bom gente foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado de acompanhar alguns dias comigo vou trazer mais desses vídeos pra vocês também se vocês gostarem deixem muito like se inscrevam aqui embaixo no canal para a família crescer cada vez mais um beijão e tchau 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 tchau